Música José Ramzorta promete, se qual é o governo, a tua apoia média no jornalista será. E a sexta semana, presidente Conselho e Imprensa Virgílio Guterres assormá-lo ao presidente da República Eleita, José Ramzorta, que de rosto ne apoia o processo de advocacia, liberdade e imprensa no Timor-Leste, no continuo a aproximar o governo, ato o incentivo da média convencional será. Partilhamos ao presidente eleito, que é um vínculo emocional com a comunicação social, com o jornalismo. A minha filha, que é a doutora Ramzorta, sei continuar, moço a iniciativa, o ensa, ato, continuo a ideia de que o look, ato, aproxima o governo, ato for incentivo da média convencional será. Liulio jornal, a média escrita será, né, veja que agora é a rede da minha sentade. Ami, continuo a ato forró, ainda é a gente, porque a gente também promova o erro, ato o governo, ele propõe, o ensa, ele for apoio, até a média convencional será. Eu me informo do Conselho da Imprensa que eu decidi ter um encontro plenário hoje para o Ramoso Prêmio Jornalismo Ronarão Prêmio Magstal. Eu atribuo para o documentário audiovisual do Becadia Clio. E é tempo para quando legalmente essa deliberação sai, se lança. Agora, quando a remuneração jornalista ninha, o Conselho da Imprensa ninha, continua a sair preocupação, mesmo que ela tenha competência direta do Conselho da Imprensa ninha, mas o diálogo intensivo com o órgão de comunicação social, o Náimba Média Sira, atua a Rarei Dene. Além de Dene, o presidente da República, eleito Mós, sugere para o Conselho da Imprensa ao Taumos Prêmio Consideração do Jornalista Estrangeiro Sira, deve matar o Timor-Leste, Hane Sandro, Agus Muliavan, Sander Tunes, Jorge Junior Alicondro, no jornalista Sira Seluc, deve contribuir na Timor-Leste ninha independência. Clementino Maia, GMN. 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 GMN.